Hoje eu tô aqui com o seu Paulo da Rosa dos Ventos aqui em Goiânia E nós estamos trocando nossa sanfona, eu tô despedindo dessa sete do soprano aqui Que tá nas mãos do meu amigo Zé Henrique, Zé Henrique da Cor de Honla de Brasília E eu despedindo essa pretinha muito boa aqui, ó E outra coisa, nós estamos ficando mais amigos ainda Mais amigos ali, viu? E aí eu mando um abraço aqui, dando do lado do seu mesmo um abraço pro seu Paulo E também pra Ana Paula, viu Ana Paula? Espero que vocês gostem desse chatezinho que a gente vai tocar Então vamos lá! É isso! Música 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 Obrigado, Taya. Boa limão. Boa limão.